E daí, galerinha, belezinha? Brazuca, nenhum é aqui pra você. Eu estava editando meu vídeo lá do C4, como você deve ter visto, meu último vídeo, e a minha filha chegou aqui na escada, porque eu estava lá embaixo no basement, minha filha chegou e falou, e não, se eu queria comer algo, se ela queria que eu fizesse algo, eu falei, não, faz algo, assim que a sua mãe chegar, a gente come todo mundo junto, eu não tô com fome agora, a gente come todo mundo junto. Então, veja como é importante a educação alimentar. Ela cresceu vendo eu fazer vídeos, eu fazendo comidas aqui pra você, fazendo tudo isso. Ela acabou de entrar lá, tá vendo? Ela estava lá fora colocando algo lá na grama. Então, é importante você ter a sua educação alimentar desde criança, desde quando você aprende, desde criança, não é verdade? Porque ela aprendeu desde criança. Então, ela cozinhou, ela tem 12 anos, ela fez a comida sozinha, quer dizer, ela aprendeu sozinha, ninguém parou aqui e falou, você faz assim, faz assim. Ela vendo a gente fazer meus vídeos, a mãe dela aqui, todo mundo, ela aprendeu a fazer sozinha. Então, eu queria compartilhar com você o que ela fez hoje de comida e como é importante você educar as suas crianças, até mesmo se educar, você mesmo se educar. Dá uma olhada. Não estou mentindo, certo? Você me conhece aqui, eu não preciso mentir pra você. Dá uma olhada. Camarãozinho com algum brócolis, alguma salada e tem um outro bolinho aqui que a gente tem, que é um bolinho chinês, que vem carne moída dentro. E olha aí, carne com brócolis. E ela fez também uma salada que eu coloquei dentro da geladeira. Então, é importante eduque, ou se eduque, ou eduque as suas crianças, as suas crianças, se você tem criança, desde pequeno. Porque assim, quando a pessoa cresce, ela já tem uma educação alimentar, ela já sabe o que fazer, já sabe o que comer. Falou? Uma dica pra você, rápida, um vídeo que eu acho que você vai gostar. Talvez você tenha crianças e não pense muito nisso, mas é importante você cuidar das suas crianças desde pequeno, pra que ela se alimente bem. Isso não quer dizer que ela se alimenta bem, não. Ela come também porcarias, vamos dizer assim, porcarias, mas coisa de criança, né? A gente não pode limitar as crianças a isso. Mas quando a gente fala em comer, em fazer comida bacana, ou fazer algo, uma alimentação balanceada, seria algo desse tipo aí. Um brócolis com frango, uma saladinha, o camarão que ela inventou ali, e se deixar, ela faz algo assim. Então, eu falei pra ela, não faz nada de carboidrato, porque sua mãe, a minha mulher, na verdade, não quer comer nada de carboidrato, quando ela chega à noite, ela já come durante o dia, então, quando chega à noite, ela não quer comer nada de carboidrato. Eu falei pra ela, ela ia fazer arroz integral, eu falei, não, não faça. Então, importante ter uma educação alimentar. Um abraço, a gente volta com mais vídeo pra você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.